O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a Eduardo Cunha. O ex-deputado foi condenado no caso Porto Maravilha, parte da Operação Sepsis. Após delação premiada de executivos da Odebrecht, foi iniciada a investigação sobre o pagamento de propina a Eduardo Cunha para facilitar a liberação de recursos do FGTS em obras do Porto Maravilha, projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, iniciado em 2011. Em junho deste ano, o ex-deputado foi condenado a 24 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a sentença, ele teria sido favorecido com pelo menos 89 milhões de reais. No Tribunal de Origem, a eliminar do pedido de liberdade foi negada. Para a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, não há ilegalidade patente na decisão que manteve a prisão preventiva de Eduardo Cunha, o que inviabiliza a concessão da eliminar. A ministra destacou também a gravidade dos fatos e o risco de que os delitos sejam novamente praticados, apontado pelo juízo de primeiro grau como argumentos suficientes para a manutenção da prisão. Ainda de acordo com a ministra, como a instrução criminal no feito já foi concluída, não é válida a alegação da defesa de excesso de prazo da prisão preventiva. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do habeas corpus vai ser julgado pelos ministros da sexta turma.